Já foi? Que peixe é esse? Dourado Não era muito hábito Ah, não tem microfone? Pode? Não tinha muito hábito da gente fazer com dourado não Que peixe vocês faziam? Mas era anchova, burrito Dourado, eu preferi fazer de dourado porque é um filezinho e não tem espinha pra não ficar incomodando pra ficar mais comerciais E aí? Tudo bom? Bora comer peixe com banana E essa banana é feita como? Esse aí a gente cozinha a banana dentro do peixe faz a cebola tomate, bota o peixe depois cozinha as bananas dentro do peixe retira-se o peixe dá uma amassadinha nas bananas e faz o pirão bota farinha e vai fazendo o pirão Entendeu? É peixe preto ou desidratado? Esse tá fresco Mas pode ser desidratado também, né? É, você tem duas opções A gente tem duas opções Eu fiz um aqui que eu botei no sal preso O que é sal preso? Você pega o peixe Bota o sal grosso e bota na geladeira de um dia pro outro Ou então aquele que faz aquele processo que bota no sol, que tira do sol São duas opções Como eu queria, o mais rápido é botar no sal preso Isso é uma coisa da cultura de vocês, né? Da nossa cultura Porque búzio vivia de banana e de peixe Agora arroz não tinha, né? De vez em quando Domingo Pra comer com carne de couro Bora experimentar, Mareja Ela ali tem outras coisas, Mareja